Bordão não é uma coisa que você compra, nem que você faz, ele vem. Bordão ele vem pra você, não é você que vai pra ele não, é impressionante. Ele vem e você tem que guardar, anota, né? O humor de bordão, você pegar, por exemplo, Filó. Ô coitado, Paulinho, quem não tem dinheiro conta história. O meu pai criou uma coisa que era genial, que é o bordão interativo. Ele fazia um personagem chamado Tavares, você deve lembrar, que era um cara meio bêbado e tal. Sim, eu lembro o Tavares. Ele dava o golpe do baú na biscoito, que era a Zezé Macedo, que fazia a Dona Bela na escolinha, né? E ela tinha um bordão que era, faça comunicação na PUC. E ele, certo, biscoito e tal. Você via que ele tava dando o golpe do baú, o cara era um filho da puta, né? Aí depois dele sacanear aquela mulher o tempo inteiro, ele olhava pra câmera, dava dois segundos pro cara pensar assim, que filho da puta esse Tavares? Ele falava, sou, mas quem não é? E aí O que é isso?